Bom dia. Bom, eu vou ser breve aqui, porque não foi exatamente por mim que vocês vieram aqui assistir a palestra do professor. Ele vem, mais uma vez, é uma coisa admirável, a interlocução e o compromisso que ele tem com o debate intelectual, universitário, em torno do livro aqui no Brasil, do professor Chartier, por isso eu agradeço aqui como leitor, por toda a obra dele e toda a presença dele aqui no país, que é muito importante e que tem gerado muitas pesquisas e debates em torno do livro. O livro que a gente está lançando hoje aqui é Editar e Traduzir, que é uma beleza, enfim, é um grande ensaio, uma coletânea de ensaios que se interpenetram e que trata da questão das mutações da obra. O que é uma obra literária e como é que ela se modifica conforme as formas materiais que ela assume? E também como é que ela se deixa modificar pelas práticas editoriais, tais como a tradução e a edição, que são o título do nosso livro, Editar e Traduzir. Então, seria uma besteira eu tentar resumir aqui os argumentos do professor, ele passa por obras fundamentais da literatura ocidental, Shakespeare, Cervantes, Molière, muitos outros autores, e de maneira absolutamente admirável, nos demonstra como se dão essas mutações da obra, de acordo com cada experiência material, ou textual, ou editorial que essas obras passam. De acordo aqui com o nosso combinado, o professor vai fazer primeiro uma explanação, e aí vamos ouvi-lo, e depois nós vamos conversar um pouquinho. O professor vai falar de pé, então eu fico aqui até para poder assisti-lo, e depois eu passo aqui para a mesa. Então, peço, por favor, uma sala de palavras ao professor Roger Chartier. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Bom dia. Queria começar agradecendo tanto à editora Unespi para publicar esse novo livro, escrito, construído durante o tempo da pandemia, agradecer a Gésio por seu convite esta manhã, e também agradecer a tradutora Mariana Echalar, porque não é fácil de traduzir um livro sobre tradução, porque se deve traduzir as traduções, e não voltar ao texto original que foi traduzido no século XVI, XVII ou XVIII. Então, o fio condutor do livro é a tensão entre as obras e seus textos. As obras parecem sempre idênticas a si mesmas, Don Quixote e Don Quixote. Parecem transhistóricas, parecem imateriais. Neste sentido, é comum a definição platônica do que uma obra, um texto separado das várias sucessivas múltiplas materialidades de sua inscrição. Esta definição platônica da obra é a definição do copyright. Desde o século XVIII, a obra está protegida, qualquer que seja, sua forma de publicação. E até agora pode ser, não somente uma forma impressa, senão também uma forma de filme ou de série na televisão. E a obra da crítica literária clássica, que se ocupa dos grandes textos, do repertório canônico da literatura mundial. E também é a obra do sentido comum. Quando é dito Don Quixote e Don Quixote, cada um aqui tem uma ideia de o que é Don Quixote. Como se finalmente havia uma forma que dava uma identidade ideal à obra, independentemente de sua forma de publicação, ou inclusive de sua língua. Mas, evidentemente, a relação dos leitores, dos espectadores com a obra, não é a relação com esta forma platônica de uma obra ideal. É sempre uma relação com uma forma particular da publicação da obra. Uma língua, uma edição, uma representação. Daí a ideia que frente ao conceito platônico da obra como transhistórica e como imaterial. Devemos propor a ideia de uma relação pragmática dos leitores, dos espectadores com as obras, porque sempre se encontrarão em uma forma de material particular. Isso é consciente por parte de alguns autores. Me gostaria de citar, diretamente em castellano, uma observação de Borges sobre suas leituras do Quixote. Em uma forma de autobiografia que havia dictado seu tradutor, Giovanni, Borges dizia, todos os livros que acabo de mencionar, e falado já de Don Quixote, os leí em inglês, porque a biblioteca de seu pai era dominada pelos textos em inglês, e a primeira leitura de Borges del Quixote foi uma tradução em inglês do texto de Cervantes. Quando mais tarde leí Don Quixote a versão original, me parecia uma mala tradução. Todavia recuerdo aqueles volúmenes rojos com letras estampadas em ouro da edição Garnier. Em algum momento, a biblioteca de meu pai se fragmentou, e quando leí El Quixote em outra edição, tive a sensação que não era o verdadeiro. Mais tarde, disse que um amigo me conseguirá a edição de Garnier com os mesmos gravados de acero, as mesmas notas de pé de página e também as mesmas erratas. Para mim, todas essas coisas formam parte do livro, considero que esse é o verdadeiro Quixote. Se vê uma consciência, talvez não controlada, da importância da forma material na memória da leitura de Don Quixote. Dizia não controlada, porque Borges não se preocupava muito da forma material dos livros. Mas, nesse caso, a memória, a lembrança do Quixote em espanhol, está absolutamente vinculada com a memória da edição, de uma edição Garnier do texto em espanhol de Cervantes. Esta perspectiva pragmática é também a perspectiva de todas as formas da crítica literária ou da crítica textual que consideram a pluralidade de textos para uma mesma obra. E o caso, por exemplo, da sociologia dos textos definida por Don Mackenzie, da história global da cultura escrita praticada por Armando Petrucci ou da ectótica, tal como foi proposta por Francisco Rico. Os capítulos do livro, editar e traducir, se dedicam a várias formas, a várias razões desta movilidade do texto que podem explicar por que estamos frente a uma pluralidade de textos para o que consideramos como uma mesma obra. E isso para o século XVI, XVII, XVIII, que é o espaço cronológico do meu trabalho. Se poderia dizer que há cinco razões da mobilidade dos textos e da pluralidade dos textos para uma mesma obra. A primeira seria a instabilidade da atribuição. A segunda, as variantes dos textos impressos. A terceira, a pluralidade das formas de publicação. A quarta, as migração dos textos entre gêneros. E, finalmente, o mais importante, que vou enfatizar esta manhã, que é a migração de uma língua para outra língua, as traduções. Mas, nos livros também consideram esta variação que se vinculam com o regime de atribuição das obras. E, evidentemente, a tensão entre a presença de um nome de autor ou o anonimato, da circulação dos textos. Se lembram que para Foucault havia a possibilidade para os textos literários de pensar em uma forma de sucessão chronológica. Um deslocamento desde um regime de anonimato considerado como normal na Idade Meia ou ainda no século XVI, até um regime que exige a presença do nome de autor sobre a folha de rosto do livro. Mas podemos pensar também, não, com esta tensão como uma sucessão chronológica, senão também como uma forma de atribuição variável para a mesma obra, que pode aparecer na forma de anonimato e depois adquirir uma nome de autor. É o caso de muitas obras teatrais de Shakespeare. Mas além disso, se pode pensar pensando nesse regime de atribuição as relações complexas da primeira modernidade. Por exemplo, a distância, a diferença que pode existir entre a identidade do escritor e o nome próprio do autor presente no livro mesmo. As razões as múltiplas pode ser uma forma de dissimulação de uma identidade. Por exemplo, uma identidade jesuita foi publicada com o nome de seu irmão, Lorenzo Graciano, para evitar a censura interna da companhia de Jesus sobre relação com suas obras. Ou pode ser também uma escritura em colaboração, tão frequente para as obras teatrais e inclusive para os romances, desaparecer sobre a folha de rosto do livro com a presença de um ou somente dois nomes e algumas vezes nenhum e que é uma maneira de esconder esta forma de escritura descrita em colaboração. Então, é uma primeira razão da mobilidade do texto. Como são atribuídas? Segunda razão, as variantes textuais, que são um objeto clássico da filologia e geralmente remitidas estas variantes textuais às revisões do autor. Um exemplo paradigmático poderia ser Os ensaios de montaigne, com uma série de quatro edições sucessivas entre 1570 e a edição post-mortem de Mademoiselle de Gournay. Mas, a história do livro mostra que não podemos atribuir as variantes textuais somente aos autores, senão que podem também estar o resultado das intervenções dos editores, dos copyeditors sobre os textos. E, em este caso, se pode haver estas intervenções no capítulo que havia dedicado à tradução de Castiglione, o livro do cortejano, e que são o resultado das intervenções dos editores. E também, estas variantes textuais podem remitir-se à modalidade de transmissão dos textos. O caso do teatro, que é particularmente espectacular, os textos sucessivos, tanto de uma obra como Don Juan de Molière, objeto de um capítulo, ou, evidentemente, das obras de Shakespeare. Outra razão da mobilidade dos textos, uma mesma obra e uma pluralidade de textos. A terceira razão é a materialidade do texto, do material text, a forma de publicação. E no caso do texto impreso, sabemos que esta diferença se introduzem em relação com a escolha do formato, com a escolha de um caráter tipográfico, pode ser romano, pode ser itálico, pode ser gotico, em relação com a mise em page, a distribuição dos textos sobre a página, poder remitir também esta variante com a presença ou não da illustration, como dizia Borges, as gravuras de sua edição se habían integrado na sua concepção do Quixote, pode ser também nas escolas gráficas ou a pontuação. Quero dizer que na materialidade do texto introduz uma série de elementos não verbais que contudo participam no processo da produção da significação da obra. Isso é particularmente visível quando estamos frente a uma série de formas de publicação muito diferentes para a mesma obra ou o mesmo corpus de obra. É dedicado um capítulo a Shakespeare e a pluralidade das teatras são reunidas no folio de 1623. Sem esquecer também outra forma de circulação da obra, por exemplo, a forma de citações extraída das obras para esta proposta nas antologias de lugares comuns. no século XVIII quando se começaram a ser das obras completas do autor até as licenças modernas. A mesma perspectiva que é de ver como a materialidade da inscrição do texto contribuiu ao processo de produção de seu sentido, se pode encontrar quando um texto, uma obra, adquire uma série de instrumentos para a leitura, quero dizer, sumários, recapitulação, índices, notas, empresas margens, 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 o caso de Castilhão, livro, livro de cortesia, seria exemplar, porque permite essa introdução de todos estes instrumentos paratextuais na obra mesmo, a partir de algumas edições, permite deslocar a leitura desde uma leitura necessariamente continua, que segue o desenvolvimento do texto, até uma leitura possivelmente temática, que pode ir directamente, graças a estes instrumentos, a um fragmento relevante pelo interesse do leitor ou da leitura. Então, esta dimensão fundamental da materialidade do texto, que não é somente um elemento para estabelecer bibliografia ou catálogo de biblioteca, é um elemento decisivo para entender como se modificou o estatuto a relação com uma obra particular. e se podem seguir precisamente estas transformações. Mas hoje queria enfatizar uma quarta e quinta razão de mobilidade do texto, quero dizer as migrações, seja entre gêneros ou entre línguas, e muitas vezes as duas migrações são vinculadas. Porque hoje me parece que temos um interesse muito forte para tradução. Talvez seja uma consequência da globalização do mundo e de um mundo global a permanência das fronteras entre línguas que podem superar-se somente graças às tradução. Este interesse para a tradução tem várias formas. A primeira seria um interesse histórico porque me parece que os tradutores foram os primeiros escritores que se profissionalizaram no século XVI e XVII. E a partir desse momento que os tradutores e não os autores recebem pagamento em dinheiro e não como era o hábito de receber exemplares dos livros impresos que podiam apresentar aos geoprotetores. aqui em todos os contratos que temos no século XVI e XVII na França um pagamento diretamente em dinheiro como o mercado do livro se podia juntar com os laços tradicionais do 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 mercenazgo ou da clientela para assegurar os ingressos do autor. E também é a primeira vez que aparecem nos contratos os adiantamentos estar pagados para uma obra não já escrita. Também uma nova uma novidade muito forte em relação com a tradução e com uma forma de profissionalização dos tradutores. Em vários textos havia mencionado este capítulo 62 da segunda parte de Don Quixote. Don Quixote visita uma oficina tipográfica em Barcelona e encontra um autor. Mas este autor é um tradutor que traduziu um livro italiano Le Bagatelle e depois do desprezo que expressa Don Quixote para a tradução que é uma copia de algo que já existe reconhecer o tradutor que fez isso para ganhar dinheiro e esperar um proveito forte da tradução forma de profissionalização da escrita. E alguns tradutores foram no século XVI e XVI quase somente tradutores tradutores traduzendo como Chaput em França 70 livros desde o italiano ou castellano ou castellano Então para uma história dos autores ou da escrita literária a tradução desempeña um papel fundamental no processo de profissionalização uma segunda razão seria uma razão propriamente literária a cartografia e a cronologia das traduções permitem estabelecer o que Franco Moretti chamou de geografia literária e o importante me parece que é demonstrar graças a esta geografia literária como existiam diferenças na primeira época moderna mas ainda hoje entre línguas traduzidas e línguas tradutoras vou ler um parágrafo da introdução do livro nos três séculos da primeira modernidade havia um profundo desequilíbrio entre as obras italianas e espanholas que rapidamente se tornavam conhecidas em toda Europa a começar de Inglaterra e as obras inglesas que permaneciam desconhecidas ou quase inteiramente desconhecidas no continente Don Quixote foi traduzido en inglês en 1612 sete anos depois da publicação em Madrid Amlet foi traduzido en espanhol somente en 1798 Os encontros de Shakespeare e Cervantes há um capítulo dedicado a isso no livro não foram nem um pouco reciprocos se a Inglaterra foi tixotada para usarmos o neologismo criado nas guerras civis do meado do século XVII a Espanha nunca se tornou inglesa antes do século XIX na primeira modernidade as translações das normas culturais dos modelos estéticos e das obras literárias propostas à imitação seguiam os caminhos que levavam do sul para o norte então a geografia literária permitiu disipar a ilusão de uma contemporaneidade entre Shakespeare e Cervantes foram de facto contemporâneos pero não no término do conhecimento de um mundo pelo outro Espanha estava bem conocida todos os gêneros da literatura castellana na Inglaterra e na França quando não era evidentemente o caso invertido e há um capítulo sobre as primeiras traduzções de Hamlet na França e depois na Espanha do século XVIII que mostra esta desfasagem entre os dois mundos estéticos uma terceira razão de interesse para traduzção é uma razão mais filosófica seria a tensão que existe entre a traduzção como hospitalidade e a traduzção como violência um livro de Paul Ricoeur sobre traduzção fala ele o filosofo francês de uma hospitalidade linguística porque a traduzção acolhe ao outro e ao mesmo tempo aceita a diferença insuperável do outro do estrangeiro mas também há uma outra cara deste processo que é a traduzção como uma violência uma imposição de uma língua e que priva os individuos de sua própria língua seria evidentemente a imposição da língua do imperio português espanyol inglês francês através da justiça do governo da administração colonial que privam aos colonizados de sua própria língua imediatamente traduzida seja em latim ou na língua do imperio me parece que esta razão por a qual a traduzção pode desempeñar um papel fundamental na perspectiva das historias conectadas conecta distri definida por Sanjay Subramaniam a historias relacionadas que é uma modalidade talvez mais interessante da história global hoje em dia e no mundo dos descobrimentos e depois das colonizações vemos este papel desempenhado pela tradução e com sua ambiguidade ou suas contradições em primeiro lugar a tradução é a condição da comunicação a condição do encontro do comercio qualquer que seja com o outro e a razão tem algumas páginas sobre isso é a razão por a qual o relato de viagem se encontra esta presença da tradução algumas vezes com a citação de palavras indígenas não traduzidas mas que o sentido está evidente em relação com o contexto mas além muitas destas relações de viagem tem um lexico um pequeno diccionário que permite talvez a origem foi para os mercaderes e o comercio e em alguns da Ls como por exemplo Jean Delery o voyage ao Brésil um dialogo uma conversação bilingüe com o texto da língua Tupinamba e o texto da língua francesa uma primeira presença da tradução nos relatos dos descobrimentos como dizia também uma tradução que era imposição particularmente no mundo da justicia da língua dominante da língua da colonização e uma terceira forma particularmente forte no caso do império espagnol que a tradução dos textos da evangelização ou da cristianização nas línguas indígenas como se havia esta contradicção ou tensão entre uma língua da administração e da justicia que devia ser a língua do imperio ou latín e um projeto de acolhimento do outro na nova fé graças a sua tradução do texto do cristianismo então temos nesse caso das historias conectadas ou relacionadas todas as formas possíveis do uso da tradução como imposição como condição da comunicação e como hospitalidade linguística neste caso religiosa outra razão não somente histórica literária ou filosófica do interesse para a tradução e linguística é um tema que me parece importante que é o tema do intradusível há muitos livros recentemente havia para o conceito filosófico o livro dos intradusíveis com tudo traduzidos mas o tema do intradusível é importante importante históricamente porque desde a primeira edad moderna alguns autores estaban considerados como intradusíveis inclusive se foram traduzidos era o caso de baltazar gracian cujo estilo arcano era considerado como um desafio impossível para a tradução e contudo como dizia foi traduzido o livro em francês em 1684 oráculo manual e arte de prudência e se transformou através da tradução em uma manual dos comportamentos cortesanos cortesão quando não aparece a palavra corte no texto original seria outro elemento da discussão sobre a tradução quando a tradução transforma profundamente o estatuto de uma obra oráculo manual e arte de prudência se dirigir aos discretos o que são capazes de entender os aforismos do texto a tradução em francês escolhou um título novo o homem do cur o cortesão e transformou profundamente o estatuto do livro mas isso com referência a esta ideia que Graciane era intradusível uma outra reflexão de tipo linguística sobre o intradusível é a estrutura das linguas um especialista da poesia china de Jean-François Billeter mostrou que era quase impossível traduzir essa poesia por uma razão essencial é que nos poemas existe um jogo de temporalidades presente futuro passado quando os verbos em chino são invariantes e invariáveis e desta maneira o tradutor deve escolher entre introduzir a temporalidade dos verbos que não está presente na língua original ou bem como muitos tradutores han feito deve escolher o infinitivo e perder a dimensão da articulação temporal desta maneira para ele para Billeter é impossível traduzir o que é possível aproximar-se do sentido graças ao conhecimento lingüístico e também histórico aqui se vê que não é especificidade de uma forma da escrita como no caso de Gracián é algo que se vincula com a estrutura mesma da língua no caso do chino é uma língua sem voz passiva com verbos invariáveis ou assentos de adjetivos etc e uma terceira razão do intraduzível era a ideia o conceito da realidade específica de algumas palavras e dos sentimentos que são atados com essas palavras no livro citou uma conversa entre o escritor angolano José Eduardo Agualuza e o tradutor inglês de seu romance Nassão Criúlla e Agualuza havia narrado esta conversa em um artigo publicado no jornal O Globo em junho de 2015 e Agualuza relata que o tradutor Daniel Hahn havia considerado como um erro o fato de não haver traduzido a palavra portuguesa saudável remetendo-a uma nota de P de página mas havia modificado sua perspectiva o tradutor e deseja manter uma palavra na língua original presa a uma nota de Rota e para um tradutor uma confissão de derrota hoje em traduziria a palavra saudade ou sobre a situação ou estalga na união de consequência não é? então o autor de Rota havia argumentado em um sentido oposto ao do seu tradutor porque quando o tradutor pensava que saudade era intraduzível a Gualusa pensava cito durante muitos anos acreditei que a suposta intraduzibilidade da palavra saudade não fosse outra coisa senão um mito poético criado por portugueses brasileiros caboverdianos angolanos que diriam mais sobre a forma como nos vemos ou como gostaríamos que os outros nos dizem que sobre a palavra em si então pensava que era absolutamente traduzível finalmente quando o tradutor pensou a mesma coisa a Gualusa havia mudado sua opinião tendo agora a palavra saudade por intraduzível e citou tenho saudade suas não é o mesmo que a Emissio sinto sua falta isso mas é mais do que isso na dúvida convém sempre ir à etimologia saudade vem do latim como significado de solidão saudade pois é esse achar-se sozinho longe de algo ou de alguém e todavia perto através da lembrança e do coração numa palavra em inglês que resuma todas estas camadas de sentimentos então são os quadros para discutir a tradução do livro vou terminar com duas outras observações em relação com o livro porque a primeira observação como trabalhar com as tradução acho que há várias escalas uma escala é o que mencionava que não era nesse livro o caso de Gracián por outras línguas inglês alemão holandês latín e que o que pode explicar porque Norbert Elias em seu livro sobre a sociedade de corte cita a Gracián como um modelo para a psicologia de corte que é totalmente paradoxal porque nunca aparece no livro de Gracián a corte mas porque Elias havia lido Gracián ou pensava que havia lido Gracián lendo a tradução francesa de Amlo de la USA uma outra escala tampouco presente nesse livro o havia publicado em outro lugar era quando é o contexto que transforma o sentido do texto o exemplo que havia tomado era o texto de Las Casas a brevíssima relación de la destruição de las indias que foi o livro talvez mais traduzido entre do século XVI e o século XVIII na Europa e cujo sentido não variava em relação com o texto mesmo que não é difícil de traduzir não é Gracián mas se transformava em relação com a localização da tradução no caso da tradução protestante a ameaça da España sobre os Países Baixos ou inclusive Inglaterra por o rei de España no contexto do metade do século XVII quando o livro foi traduzido ou em outras algumas vezes com esta dimensão reducida que podemos entrar no mais profundo do problema da tradução e a escala mais reducida pode ser uma palavra só há um capítulo sobre Castiglione livro do cortegiano e você também se lembra que há quase um neologismo para dizer uma nova palavra um neologismo que é Esprezatura Esprezatura é uma construção de Cassiode para mostrar que uma palavra normalmente negativa porque Esprezare significa falta de atenção falta de cuidado negligencia pode se transformar na característica mais distintiva do cortesão e esta operação era uma operação de invertir o sentido esperado de uma palavra construída a partir do verbo Esprezatura como uma característica fundamental da desenvoltura ou da graça própria do cortesão havia dois elementos transformar o sentido negativo em um sentido positivo e construir uma forma de lexical que era Esprezare Esprezare e como o capítulo está dedicado a como os tradutores em espanhol em francês em inglês em latín a partir do século XVI até o final do século han confrontado esta dificuldade era possível nas outras linguagens fazer a mesma operação que era tanto uma operação semântica e lexical ou era impossível então esta escala se pode entrar no livro de Castiglione de uma maneira forte e em relação com sua recepção em toda a Europa no século XVI um outro exemplo de redução da escala é a redução da análise de Amlet de Shakespeare com os primeiros versos de To Be or Not To Be That Is A Question em francês em francês a partir de Voltaire ou mais tarde como dizia em espanhol com a tradução de Moratine e seguir como as dificuldades de distância entre um mundo estético e lexical que era o mundo de Shakespeare e o mundo das luces do século XVIII conduzia a escoias em quanto a tradução com um elemento suplementário neste caso em relação com Voltaire porque Voltaire foi o primeiro porque havia passado como sabem tempo em Inglaterra a introduzir Shakespeare na França e foi o primeiro que havia traduzido não a totalidade de Amlet mas o monólogo To Be or Not To Be mas ao mesmo tempo como o gosto da estética de Voltaire era clásica tinha admiração e desprezo para outra parte de Shakespeare e pensava que quando se edulcorava ou se transformava os aspectos mais grossos do texto de Shakespeare era como uma forma de ocultar o que era verdadeiramente Shakespeare um genio e ao mesmo tempo um estilo que nunca se devia imitar neste aspecto e para mostrar isso traduzia fragmentos de Shakespeare e Voltaire literalmente quando as outras traduzções no francês haviam escondido apagado edulcorado as partes mais grossas sexualmente ou particularmente no Shakespeare e aqui utilizava a tradução literal não como fazemos hoje para mostrar respeito e admiração mas para todo o contrário para mostrar o que verdadeiramente era Shakespeare era uma mistura entre uma forma sublime de poesia e os mais grossos elementos da literatura possível então era esta escala que havia privilegiado nos capítulos do livro últimas palavras este livro está mostrando me parece que podemos considerar a edição como uma forma de tradução ampliando a categoria de tradução e considerar que a modificação a transformação que impõe uma nova edição sobre uma obra é uma forma de traslación de tradução de transformação e o que aparece no capítulo último que tem como título Deus trasladador seria Deus tradutor operando uma translación era só para dizer o essencial desta perspectiva era de considerar que existia a partir do século 17 na Inglaterra uma metáfora que comparava a vida humana a uma série de edições e a última edição depois da morte estava corrigida publicada impressa por Deus de uma forma perfeita para sempre então aqui havia como uma edição definitiva traduzida e corrigida por Deus a língua era perfeita o texto não comportava errata e o que me havia chamado a atenção é que vocês sabem melhor que a memória apóstumas de Brás Cubas está fundada sobre a ideia da teoria da sedição humana é dedicado a última parte deste capítulo a secularização da versão por Machado da metáfora religiosa do século 17 e a conclusão disso em 1624 sob a pluma de John Donne a translação realizada por Deus reúne para todo ou sempre as páginas dispersas que são as criaturas humanas a última edição perfecta para sempre em 1880 Machado de Assis emprega o mesmo termo translação no capítulo de 150 das memórias apóstumas de Brás Cubas mas no mundo sem escatologia a translação a tradução não é esta criação de uma edição definitiva e perfeita a última edição e para os vermes a última observação porque é um primeiro capítulo que se dedica a uma relação entre retórica literatura e história que é um pouco destacado da temática que é discutido até agora o havia introducido porque evidentemente cada livro de história está localizado no seu tempo nesse caso o tempo da pandemia mas de maneira mais importante o tempo das ansiedades e este capítulo que discute a especificidade da história como conhecimento adequado e comprovado do passado distinguido por isso das outras formas de relação com o passado a memória ou as memórias ou a ficção a literatura me parecia importante e vou terminar citando a razão por a qual me parecia importante começar com esta reflexão sobre a história como conhecimento verdadeiro cito hoje em todas as partes do mundo a vontade de reescrever o passado para justificar as crueldades do presente existe a memória é alvo dessas tentativas que nos impõem representação manipulada e mentirosa do que já passou a própria história é ameaçada quando a sua capacidade de produzir conhecimento verdadeiro é desrespeitada ou negada o exercício da crítica estabelece então o título é dizer a verdade que é a exigência e a tarefa da história é a razão por começar um livro com uma reflexão sobre a maneira de opor a transformação enganosa do passado que vemos em várias partes do mundo muito obrigado parabéns professor pela brilhante intervenção aqui por favor muito obrigado pela sua enfim sua fala ela traz faz um um voo panorâmico por esse livro super interessante super cheio de informações que contam um pouco a história editorial desses grandes clássicos e por final inclui Deus entre os tradutores e editores eu como editor e tradutor fiquei bem feliz e falando em mutações dos textos professor eu começo aqui por uma enquanto o senhor falava aqui do Eduardo Agualusa eu escrevi para ele mandei para ele a sua página em que você fala da questão da tradução e ele me disse essa questão dá pano para mangas o senhor conhece essa expressão? não sei se essa expressão existe no Brasil mas como traduzi-la em outras línguas por isso traduzir é sempre recriar em outras línguas teria de ter um ponto de interrogação então eu passei aqui para o próprio autor esse comentário eu queria enfim falar um pouquinho daqui a pouco nós vamos abrir para conversas mas saber em que sentido essa questão da materialidade e das mutações dos livros como é que ela se coloca nesse mundo de hoje dessa revolução que o livro está enfrentando hoje em dia na sua materialidade como é que isso hoje se aplica ou não se aplica nessa realidade de uma vida de um livro atualmente transformado pela materialidade digital principalmente seria editar e traduzir segunda parte desde o século de XIX até hoje porque evidentemente que não é um tema que eu queria discutir nesse livro mas que é o tema da mobilidade extrema que representa que a migração dos textos de um soporte que sempre foi um soporte no qual a materialidade do objeto e o conteúdo textual era inseparável era o caso do rolo da tableta de sumer do codex manuscrito do livro impreso até uma forma de inscrição dos textos na qual há como uma separação entre o soporte o veículo que é uma tela qualquer que seja e os conteúdos textuais que recebe ou produz então é uma mobilidade nunca experimentada anteriormente se compara algumas vezes com Gutenberg mas não é uma comparação relevante Gutenberg inventou uma nova técnica para a reprodução dos textos mas no respeito da forma do livro que já havia herdado desde os primeiros séculos da era cristã o codex este livro quando se inventou esta forma de um livro que tem folhas páginas enquadernação século 2 3 4 da primeira da era cristã não havia uma transformação técnica a copia a copia manuscrita que se ficava a única técnica possível para copiar e escrever a texto tanto no reloj como no codex e as revoluções da leitura sempre acontecerão na estabilidade morfológica ou codex ou técnica à impressa hoje mobilidade este momento desapareceu a materialidade e me parece que devemos fazer um esforço para reconstruir mentalmente algo desta materialidade porque como eu disse um elemento fundamental da materialidade do livro impressão era o formato e a toda uma jerarquia de formato em folio quarto em dúo pequenos formatos que corresponde tanto a generos textuais como a practica de leitura e evidentemente frente ao mundo até lá o único formato é o formato do aparato ou é mais o formato do que era o folio de Shakespeare ou un pequeno ou un decimo para un romancé se podia dizer a mesma coisa para a página a página que era não necessariamente uma unidade textual mas que era a unidade do caminho do leitor página depois de página como dizia Antonio Rodrigo de la Serra até lá não é uma página nunca então desapareceu também esta dimensão da página e se vê que quando aparece um texto na forma digital alguma vez não há paginação é muito difícil de citar a página porque não há página e uma terceira transformação material é a encadernação muitos livros não respeitavam a definição do dicionário livro objeto material da cultura escrita livro discurso muitos livros século 16 17 19 era como uma biblioteca portativa com vários livros no sentido discursivo reunidos pelo lector porque ele parecia que correspondia ao mesmo desejo a mesma necessidade o mesmo gênero e tudo isso desapareceu frente a tela porque o texto se encontra separado dos outros textos que talvez se encontraban com ele num livro ou outro então tudo isso mostra como a materialidade do texto participava na produção do sentido e se perde quando estamos frente ao entre aspas o mesmo texto leído frente a tela a consecuência a conclusão seria por um lado quando porque cada um está fazendo isso leia frente a tela fazer um esforço se se interessa na historicidade do texto e como foi percebido leído apropriado pelos leitores do passado fazer este esforço de reconstruir formato encadernação página segunda consequência ou segunda exigência quando é possível ter uma relação com estas formas materiais sucessivas da publicação de um texto e daí a justificação da preservação das bibliotecas no mundo das telas e é curioso porque também ao mesmo tempo parece haver uma dependência do formato de livro como referência material tanto que nós falamos na internet em homepage fala-se em página fala-se também o facebook é um livro supostamente então quer dizer ao mesmo tempo não há uma nova materialidade que se desvincule totalmente do livro que não precise do livro para se afirmar em primeiro lugar seria erróneo de opor uma materialidade do mundo da empresa com a imaterialidade do mundo digital não há nada mais material que os aparatos do mundo digital e se sabe quando se quebram ou quando se devem comprar há uma materialidade exigente segunda observação me parece que está estamos quase obrigados de utilizar as palavras ser dadas falamos de página você mencionou página web falamos de livro inclusive o facebook e não são não páginas não livro como hemos discutido antes de este momento que havia um colega Antonio Rodríguez de las Serras professor da Universidade Carlos III em Madrid que era o espírito mais original para pensar o mundo digital faleceu do covid e para ele sempre inclusive se estamos frente a um lexico herdado e o utilizamos devíamos pensar que o sentido detrás das palavras era totalmente diferente era a razão por la qual dizia não há página até lá não é página até lá é um muro do mundo digital a criação simbólica que é uma criação original como Marisa Lacholo e Regina Silverman tem que ver a partir cronológico sem exigência de uma originalidade estética o modelo dominante e a imitação se deve imitar com invenção mas é totalmente diferente necessariamente utilizamos a mesma palavra para descrever o que é verdadeiramente o conceito moderno de literatura e estas literaturas que não eram literaturas mas um outro formato outro regime de produção dos textos é um desafio permanente não estou dizendo que devemos inventar totalmente um novo léxico inclusive se no mundo digital há uma tentação para isso mas o que estou dizendo é que devemos sempre pensar na historicidade dos conteúdos que são presentes detrás da estabilidade de uma mesma palavra e daí a ideia de pensar o livro eletrônico não como um livro digitalizado mas como uma nova forma de criação e pensar a relação com os textos digitais liberando-los das categorias herdadas o que pode conduzir a uma forma de criação original de inventividade original aproveitando todos os recursos da nova tecnologia mas que deve também conduzir a considerar que esta nova tecnologia não é equivalente nunca com as realidades do passado Amazon não é uma livraria Google não é uma biblioteca Wikipedia não é realmente uma encyclopedia no sentido tradicional então devemos sempre pensar que o perigo mais forte é a ideia da equivalência esta ideia da equivalência se introduziu evidentemente com a semelhança do vocabulário e do lexico mas devemos romper com isso e a única possibilidade para manter porque não há equivalência senão uma relação de complementar ideias ou uma diferença de lógica manter várias formas da cultura escrita para mim a lógica do mundo que temos discutido nesta conferência é uma lógica espacial é uma lógica da viação uma página de um periódico uma página de um livro um estante de uma biblioteca um espaço de uma livraria são territórios e daí o leitor como viajante como peregrino como cazador furtivo dizia Michel de Certo a lógica do mundo da cultura escrita tradicional manuscrita e ainda mais impressa é esta lógica do espaço dos lugares a lógica do mundo digital é uma lógica analítica uma lógica algorítmica que procede por uma série de hierarquia temas tópicos rubricas palavras chaves e é uma lógica totalmente diferente porque permite encontrar rapidamente o que se busca a primeira lógica permite encontrar o que não se conhecia e não se buscava então para mostrar que uma vez que se é concebido que há uma diferença radical entre as lógicas não podemos aceitar a ideia de equivalência sem reticência perfeito se se trata de espaço de espacialidade também há no seu livro uma questão geográfica também vamos dizer o senhor trata de grandes autores da Europa Shakespeare Voltaire os grandes e falou aqui em Machado de Assis em Borges em Jean de Lerrie quer dizer autores de espaços periféricos no mundo da cultura letrada mas que parece terem se apropriado dessa poética do livro dessa instabilidade do texto desse caráter autoral da própria tradução o Borges transforma a tradução numa literatura à parte como é que essa dinâmica geográfica e colonial o mesmo Machado de Assis que era um tipógrafo também essa teoria então ele nasce da prática dele de tipógrafo Fernando Pessoa também é um autor que constituiu sua obra como sendo fragmentária mesmo a própria obra do Fernando Pessoa ela é intrinsecamente fragmentária como se fosse uma ruína alguém falou acho que agora essa biografia nova do Richard Zennitz fala que a obra do Pessoa é uma Pompeia literária como é que tudo isso chega na periferia vamos dizer assim na periferia do mundo letrado e do econômico também esta dimensão geográfica cartográfica me parece fundamental em primeiro lugar para ver o processo de globalização de algumas obras no texto no capítulo que estou seguindo a cartografia dos momentos sucessivos da tradução de Don Quixote e para começar nós estamos nas periferias no centro de Europa antes na primeira metade do século XVII as traduções são inglesa francesa italiana e alemã somente os 20 primeiros capítulos da primeira parte há uma segunda geografia que é na primeira periferia final do XVIII começo do XIX uma Europa periferia e ilustrada russo danês sueco polaco português primeira tradução em português de 1794 se me lembro bem e esta segunda geografia é uma geografia de uma periferia há uma terceira geografia que propriamente da segunda metade do século de 19 e começo do desi 20 que é o processo de globalização tradução nas línguas dos vários impérios europeus russo otomano russo ou Habsburgo e dizer que cada identidade nacional inclusive se não existia como um estado nacion havia através da tradução na sua lenda sloveno e croata uma forma de afirmação de uma identidade própria e depois se a mundialização através das tradução do mundo asiático hindú persão japonês e chino uma anécdota interessante recentemente se a traduzido em espanhol a tradução em chino de Don Quixote e o Instituto Cervantes publicou a tradução da tradução e esta tradução foi feita nos anos 20 por um tradutor que não conhecia espanhol mas que não conhecia nenhuma língua ocidental e havia traduzido em chino clásico a partir de uma leitura em consalta de um amigo que utilizava uma tradução inglesa do século 18 e finalmente havia uma tradução de tradução de tradução e o resultado interessante é que na tradução desta tradução em chino publicada recentemente em espanhol se vê que evidentemente havia uma enorme diferença entre o texto original de Cervantes e esta tradução particularmente que Sanchão não era mais doméstico de Don Quixote era um discípulo de um maestro que era Don Quixote mas havia também uma percepção aguda do texto e praticamente com o uso de palavras de encantado encantamento a ideia que Don Quixote está encantado pela sua estrutura e que os leitores são encantados por Don Quixote mas a ver que são aqui uma primeira forma de pensar centro e periferia uma segunda maneira de pensar é a partir das línguas que traduzem e as línguas que são traduzidas e efectivamente todos os exemplos que a tomada da língua portuguesa tanto de Portugal com Pessoa como de Brasil com Machado de Assis lentamente penetram este universo das línguas que se traduzem por exemplo até agora não há um volume de Apleiade repertorio clásico canônico da literatura mundial em francês que é o extravagante mas as adjacências não está na Apleiade não está na Apleiade que é uma coisa muito extravagante se vê que aqui é um problema do estatuto de algumas línguas não tanto perifericas mas são consideradas como tais como tais por uma forma dominante da línguística e seria interessante a percepção das línguas as línguas que han adquirido uma projeção universal e as línguas que inclusive se são universais não tem para o centro de Europa o mesmo estatuto muito interessante até por isso mesmo nos Estados Unidos é conhecido como um país que não traduz 3% dos livros publicados nos Estados Unidos são traduções 97% são livros escritos em inglês até eles tem um prêmio de tradução que chama 3% que é dado aos prêmios aos livros traduzidos então o problema que se aumentou recentemente a dificuldades ou a reticência estamos falando para a literatura nesse caso romances poesia de uma reticência frente à tradução inclusive em países como a Itália que traduziam muito e que há uma política mais restritiva e também como você mencionava no mundo norte-americano inclusive para os academic prices que quase totalmente com subvenções da universidade estavam abertas a uma política ampla de tradução que também agora tem uma forma de reticência o que seria um paradoxo num mundo cada dia mais global e ao mesmo tempo cada dia mais fechado sobre as referências monolingüísticas tanto para a literatura como para as ciências humanas e sociais é um problema muito preocupante uma discussão que se aberta seria sobre a tradução automática e eventualmente uma inteligência artificial traduzindo recentemente em Madrid tive uma discussão com agentes telefônicas sobre esta ideia que talvez havia uma substituição através da tradução automática e uma tradução sem tradutor como ser humano é um outro debate porque tenho também reticência em relação com isso no sentido que todo este livro mostra que os tradutores interpretam o texto em relação com sua sensibilidade sua localização cultural sua intenção traduzindo um texto e que há uma dimensão de subjetividade coletiva se me permitisse esta oxymoron que existe na tradução e não imagino que um robô podia substituir-se a isso é que se aceita esta ideia vamos à ideia que há uma só tradução possível para um texto que seria considerar que até agora todas as tradução foram interfeitas e que não evidentemente é o caso talvez é o caso para alguma categoria de textos que não tem esta dimensão de uma presença de uma historicidade e de uma subjetividade na tradução e a razão por a qual sempre Don Quixote foi retraducido seja porque se referia a uma nova edição em espagnol ou bem porque se referia a uma transformação da língua da tradução ou bem porque cada tradutor implica na sua tradução um horizonte de recepção de expectativa do texto e não imaginou que uma inteligência que às vezes é uma estupidez eletrônica ou artificial podia substituir-se a esta dimensão histórica subjetiva ou de subjetividade historicamente localizada sim o grande tradutor e poeta Paulo Henrique Brito comentou comigo uma vez que os tradutores e editores sempre estão falando dos seus erros nós estamos sempre sublinhando a imperfeição do nosso trabalho enquanto os engenheiros médicos não fazem a mesma coisa o engenheiro constrói uma ponte e ele não fica falando olha aquele pilar ali ficou torto eu devia ter mas ele está nós tradutores e editores estamos sempre sublinhando isso e esse poeta Paulo Henrique Brito também me fez uma pergunta uma vez me contou uma anedota que eu queria saber se o senhor conhece sobre uma das primeiras traduções de Shakespeare na França em que foi considerado acho que foi na corte e foi considerado ali um grande poeta um cara muito bom mas que não conhecia Aristóteles então a tradução foi feita toda adaptando para as regras aristotélicas do teatro o que não faz o menor sentido em Shakespeare porque e aí essa tradução existe também está online e ela é motivo de piada as pessoas riem como essa tradução do Quixote chinesa que voltou para o espanhol esta dimensão havia chamada a atenção sobre ano passado foi traduzida e publicada uma nova tradução do diário de um ano de Peixote do Deuxo e o interessante me parece um exemplo único é que a tradução em português foi feita durante a pandemia e o tradutor explícitamente indica que vai utilizar o léxico contemporâneo da pandemia para a tradução deste texto de Deuxo do começo do século XVIII não para em certo sentido destruir a historicidade mas para mostrar finalmente a semelhança através da diferença e utilizar comercios de primeira necessidade fake news todo um vocabulario que está introducido o livro foi publicado em 2021 me parece um exemplo único de uma tradução diretamente relacionada com o tempo da pandemia e é realmente interessante porque a conclusão é que graças a este anacronismo voluntário se permite pensar que nesse livro de Deuxo se podiam resgatar elementos para nosso presente ao mesmo tempo é como uma inestável situação de um respeito do passado através do anacronismo e ao mesmo tempo de localizar o livro do passado nas exigências ou nos medos ou nas necessidades do presente e aqui também não vejo um robô fazendo isso é uma decisão intelectual ética cívica política que está detrás da tradução e nós devemos nunca perder esta dimensão muito bem vamos fazer aqui nós estamos aqui nos minutos finais queria saber se vocês tem perguntas ou professor chatier a gente tem uma quantidade limitada de perguntas para fazer por favor é só levantar a mão aqui nossa equipe leva o microfone bom dia professor obrigado pela palestra aqui nós observamos três personagens principais o autor o tradutor e o editor e todas as suas relações e consequências gostaria de ouvir um pouco do senhor como autor como o senhor vê todo o processo de autoria tradução e edição quando é aplicada a uma obra sua qual o seu nível de interferência qual a sua atuação nesse processo quando se trata de uma obra sua por exemplo o livro que é lançado hoje muito obrigado há várias situações me parecem que se vinculam com hábitos editoriais e também com urgencias editoriais é dizer a diferença é que em alguns casos o tradutor ou a traductora busca a colaboração como autor e outras vezes considera seu trabalho como independente do autor para evitar que algumas vezes as autoras pensam que sabem mais que o tradutor sobre a língua da tradução o que evita quando há como uma autonomia do processo de tradução em relação com a vontade do autor então depende de todo este tipo de experiências algumas vezes sem participação do processo de tradução o tradutor ou a traductora como neste caso do livro maestra do seu trabalho outras vezes porque havia uma dificuldade de entendimento de compreensão do texto ou nos casos estadunidenses no passado se faziam as coisas com uma más lenta lentamente havia mais colaboração depende também do estatuto do tradutor em cada situação me lembro que para o livro traducido em japonês o tradutor várias vezes havia introducido um prólogo ou uma introdução como se participava também do livro inteiro que é mais raro no caso das línguas ocidentais não há uma regra única depende da vontade da editora depende da urgência ou não do tempo para produzir publicar a tradução depende dos tradutores mesmos se são mais ou menos familiares com a matéria aqui é uma outra dimensão algo que está interessante algumas vezes é que é o problema das traduções das traduções que você evocava me lembro que há um livro importante para todos nossos trabalhos em inglês de Richard Ogart The Users of Literacy foi traducido ao português também era a descrição das das práticas das classes operárias inglesas dos anos 50 como se apropriaram aos cantos a radio tabloids e este livro foi traduzido em francês na coleção de Pierre Bourdieu traduzido por Jean-Claude Passant e os sociólogos franceses pensavam que este livro era útil contra a literatura das médias porque o livro mostrava que inclusive estes leitores ou ouidores interpretavam definiam uma relação complicada com as mensagens e não havia imposição como algumas vezes a teoria das mass-média defendia havia a ideia de uma distância de um espaço entre o conteúdo e a recepção e para dar uma nobilidade sociológica haviam introducido conceitos à tensão nobícua a dizão com eclipses eu havia citado isso no texto francês e quando a tradução em inglês havia traduzido meu próprio texto onde você encontrou no texto original todos estes conceitos nunca he visto isso e efetivamente era uma operação de transformação do estatuto do texto no caso de Richard Hogarth é etnográfico e memorial e no caso da tradução francesa é sociológico e se vê que inclusive para os livros do presente o que podemos discutir para as variações na tradução do passado existe inclusive nas ciências sociais e humanas um outro exemplo seria o famoso livro de Jack Goody fundamental também para nossos estudos The Domestication of the Savage Mind é um livro sobre que passa quando vamos da oralidade até a escrita que passa quando é uma trajetória de uma sociedade e que passa quando é um trabalho científico e que fazem os etnólogos ou antropólogos com os rituais ou os contos quando as transcrevem e estudiam e para Goody em uma forma de crítica de Lévi-Strauss A Domestication of the Savage Mind significava que havia uma distorsão da lógica da prática ou da lógica da oralidade quando se transformava em uma série de dicotomias tabuas esquemas o livro flotado do sido em francês sempre o mesmo que a coleção e o título se transformou como a razão gráfica desta maneira se destacava do seu carácter polêmico contra a antropologia estrutural para se transformar em um livro sobre o que passa em uma sociedade quando entra a possibilidade da escrita devemos estar atentos a isso porque inclusive neste mundo contemporâneo onde podemos pensar que as traduções não tem a liberdade ou a interpretação como no passado sim para um curso é importante explicar em relação com a tradução o que era o texto original conceitualmente ou para o debate intelectual muito bom temos mais um aqui professor parabéns pela fala e por esse livro a minha pergunta vai exatamente na questão da oralidade a oralidade ela é sempre um elemento importante nessa transmissão do conhecimento isso tanto na Europa da época moderna quanto no período aqui da América Portuguesa e eu queria saber se o senhor nas suas pesquisas o senhor conseguiu identificar algum que seja um fiapo de presença do elemento da oralidade da cultura oral influenciando o trabalho de alguma tradução é isso a relação entre a oralidade uma maneira de prolongar a reflexão sobre o Chagudi eu havia trabalhado em duas dimensões uma que era esta dimensão da transcrição da oralidade porque para um historiador evidentemente a oralidade por definição é muda é uma oralidade que era acessível sem ser porque foi a um momento transcrita então toda uma primeira série de problemas se vinculam com esta ideia das razões e técnicas da transcrição da oralidade e no caso de todos os gêneros que tem como definição e projeto a oralidade é uma aposta fundamental desde a reconstrução pelas memórias da texto que foram falados era o caso dos sermões era o caso dos discursos políticos era o caso das obras teatrais então toda uma discussão que se vincula com a oralidade memória transcrição e também a partir do século XVI para a Inglaterra e mais tarde para outra parte do mundo as técnicas da estenografia da estenografia como se diz a escritura da estenografia que havia dez métodos na Inglaterra entre 1580 e 1640 e que serviam para transcriber os sermões ou as obras teatrais e que se difundiu depois no século XIX com métodos mais precisos para a técnica de estenografia nas empresas ou as assembleias políticas então é um primeiro aspecto desde a oralidade até a transcrição a outra dimensão quase invertida é desde um texto escrito a sua forma de transmissão oral a primeira dimensão de transcrição a segunda transmissão e daí de estudar com mais atenção todas as práticas que transformam em algo falado proferido declamado algo que foi escrito e daí o interesse para a recepção da oralidade teatral ou o interesse para a presença ou a omnipresença nas sociedades da primeira modernidade e todavia do século XIX da prática da leitura oral para transmitir o conteúdo não somente para os analfabetos ou homens ou mulheres que não podem ler facilmente mas também como uma forma de compartilhar um momento um prazer uma atividade de sociabilidade isso não é sem relação com o presente quando mencionava Antonio Rodríguez de las Serras uma das últimas entrevistas que havia dado era preocupada com o que chamava a crise dos lugares e esse homem que havia dedicado sua vida à comunicação digital à invenção digital estava preocupada com o que se perde quando se perde o lugar evocava isso com o lugar da livraria da biblioteca da aula mas o lugar também do objeto e a crise dos lugares exigia evidentemente de reconstruir algo que se perde no mundo da transmissão oral e as formas de leitura em voz alta que se han multiplicado nas livrarias ou nas bibliotecas retomando na prática do passado uma forma de publicação da obra era a leitura em voz alta por parte do autor transformado também em uma performance e alguns autores como Dickens viviam amplamente das leituras orais que dava em toda a América como um tour de leitura do novo romance então são temas que me parecem essenciais em relação com esta ideia de transcrição e esta ideia de transmissão Em relação a esta questão da tradução Sim, a questão da tradução como se ubica vai ser ubicada nas duas dimensões a ideia que pode ser uma forma de transmissão de uma oralidade ao mesmo tempo traduzida que pode ser experiência etnográfica ou antropológica e pode ser também uma forma de transcrição que ao mesmo tempo não é somente a transcrição senão também a tradução Nunca havia estudado isso mas seria interessante de associar as duas praticas transcrição e transmissão com o tema da tradução E ainda acho que novas formas de oralidade sendo criadas inclusive num ambiente digital com comandos de voz que você pode ditar um texto e mesmo dublagens eu vejo a língua portuguesa por exemplo tem sido influenciada pelas más traduções da televisão então no português é comum você responder afirmativamente a uma pergunta repetindo o verbo assim você já leu Chartier? Li na tradução do inglês seria sim yes e aí agora tem uma moda as pessoas falarem sim não sei se vocês repararam nisso mas enfim são contaminações de uma nova língua também que vem de um ambiente digital e que está criando novas poéticas inclusive temos tempo para uma última pergunta está aqui no fundo era você? ah desculpe acho que aqui na frente Daura podemos ser breve de repente duas estamos ali atrás com o microfone só porque a gente está gravando a gente tem que encerrar agora ao meio dia tá? tem um sasco microfone som, som ah vai oi professor beleza muito obrigado pela fala gostei bastante da sua fala virei seu fã inclusive e minha pergunta é bem simples você tem alguma dica para os historiadores e historiadores que estão começando a escrever um livro ou uma dissertação se talvez você pudesse dar um conselho para a gente eu agradeceria o senhor tem conselhos a quem está a historiadores que estão escrevendo livros que conselhos daquele conceito de 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 que 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 o primeiro livro algo nesse passado que se transformou que se transformou em objeto de estudo histórico em segundo lugar a história é um proceder que tem suas próprias técnicas e daí a construção das fontes a escolha de um modelo de inteligibilidade a definição de uma perspectiva que pode ser seja de 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 um de um de um de um de um de um Tudo isso define, não sei se são conselhos, mas uma exigência de trabalho, delimitação do objeto, uso das operações adequadas para a compreensão histórica do objeto e critério de prova sometido à comunidade científica. Isso define a especificidade da história em relação com outras formas de relação com o passado, que são talvez mais poderosas, como a ficção, a literatura ou como a memória. E se deve respeitar essas três formas de presença do passado no presente, mas enfatizando a especificidade do trabalho histórico. O conselho é de voltar a esta definição mesma de uma operação científica que é o núcleo, o coração do trabalho histórico. Muito bem, queria pedir, se fosse bem breve, por favor, que a gente precise encerrar. Bom dia, professor. É uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco, especialmente em um período pós-pandemia, que as relações estavam sempre perpassadas pelo meio digital. Até então, o vosso nome era um impresso nos livros para mim, agora em carne e osso, isso redobra a minha satisfação. E é nesse sentido que vai a minha pergunta. O senhor chama sempre atenção para o processo de desmaterialização do livro. E eu acho que esse fenômeno também se estende a outras esferas de objeto da cultura, como, por exemplo, o disco. Que consequências teria isso para, por exemplo, o empobrecimento, ou talvez a modificação do repertório gestual do leitor? E até, em certo sentido, o empobrecimento das experiências sensoriais do hábito de leitura. Sim, a desmaterialização, como eu disse, é um tema complicado, porque, por um lado, efetivamente, quando se converteu em uma forma digital um texto que teve uma existência através de uma série de formas manuscritas ou impressas, efetivamente, se desmaterializa esta textualidade. Ao mesmo tempo, como eu disse, o mundo digital não é imatérial. É também um mundo de matérialidade. Mas matérialidade que tem sua própria lógica e suas próprias consequências. Por exemplo, que fazerem aparecer todos os generosos textuais no mesmo formato. Por exemplo, importar o formato de objetos que não permitem perceber o formato da forma prévia de publicação. Então, é uma tensão entre desmaterialização e matérialidade. Mas, além disso, o que me parece preocupante, no certo sentido, é que há uma grande diferença entre um mundo contemporâneo no qual o digital é omnipresente para todas as formas de experiências, comunicação informais, muitas vezes comunicação informais, compras, prazeres, informação. Então, o mundo do que chamamos de livro no sentido textual, de uma organização, de uma argumentação, de uma demonstração, se localiza na nossa totalidade digital e sem uma diferença imediatamente percebida. Quando no mundo do livro impresso, o livro impresso era uma categoria de escritor num universo social que não era impresso, que era oralidade, que era transmissão manuscrita. Então, havia como uma diferença, uma separação que desapareceu entre os objetos destinados a ser lidos e, geralmente, impressos, diários, revistas, periódicos, livros, e objetos que eram o suporte da escrita, como cadernos, folhas, cartas. Havia uma distinção entre os objetos e as materialidades de cada uma das práticas, ler e escrever. Uma das transformações mais fundamentais do mundo digital é que é o mesmo veículo que recebe a leitura e que produz a escrita. E você sabe que se inventou, em inglês, a nova palavra de vídeos, para escrever, para ler, absolutamente associada no mesmo momento da prática. E seria uma diferença fundamental, seria um pouco inquietante, porque, nesse caso, como as práticas da escrita-leitura dominante são as práticas das redes sociais, são as práticas da comunicação, e não a prática da leitura didáctica, ou da leitura, inclusive, do prazer, do entretenimento. É como uma plasmação, uma prática da leitura se moldea sobre essas práticas da leitura que é omnipresente, em relação com este universo digital, que não é um universo de livros, qualquer que seja a definição de livros. E a razão pela qual vemos como modelo da leitura, um modelo da leitura acelerada, impaciente, fragmentada e que fragmenta, e, finalmente, ou mais importante, talvez, uma leitura crédula. Uma leitura que se deslocou desde o exame do conteúdo dos enunciados, que se pode fazer com uma leitura crítica, lenta, de qualquer objeto impressão, até uma confiança no veículo de transmissão das afirmações ou das informações. E daí se abertou esta perversão de uma tecnologia que podia prometer novas criações estéticas ou novas formas de transmissão dos saberes. Se instalou a perversão de uma técnica que se transformou em um veículo mais poderoso para a transmissão das teorias absurdas, das falsificações da realidade, das reescritas do passado e das manipulações dos sentimentos, medos, afetos, ódios. Então, isso se vincula com esta transformação morfológica que faz com que seja o mesmo soporte, a mesma tela que recebe ou que produz a escrita, a leitura. E daí, a única conclusão seria, evidentemente, de considerar que, a pesar do aspecto imediato do uso dos aparatos digitais, uma criança de três anos pode já utilizar um smartphone ou um celular, a pesar do imediatismo, transformar o mundo digital em uma disciplina escolar, uma matéria, uma assinatura, para mostrar todos os períodos que se vinculam com a ideia da continuidade textual, mesma forma para um texto publicado pela Unispi e uma mensagem das redes sociais, que mostra também que o tipo de leitura que implica esta nova forma de transmissão é útil, mas não pode ser o único. Enseñar que se pode, em relação com a diferença de lógica, que se pode esperar prazer ou saber diferente de uma forma ou outra. Então, tudo isso me parece, não, é difícil. E com uma certa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, se tomar consciência da ilusão da ideia de equivalência, é possível nos mídias, na escola, nas bibliotecas, de manter a percepção das diferenças entre os vários universos da cultura escrita. Escrita lá não, mundo dos impressos, e, evidentemente, recursos do digital. Muito bem, muito própria, adequada, brilhante, esse encerramento da sua participação aqui na Universidade do Livro. Eu queria agradecer ao professor Roger Chartier, que está fazendo um alerta contra, justamente, aqueles perigos que o próprio país está enfrentando, o Brasil, com essa questão das fake news e das materialidades da verdade histórica. Então, o livro é o nosso lastro, e, por isso, o professor Roger Chartier sempre nos honra muito com a presença dele aqui no Brasil, com as edições, eu queria cumprimentar os editores também pelo belíssimo volume Editar e Traduzir. Está pingando tinta, acabou de ficar pronto, não é, Gésio? E ele não vai poder assinar os livros que ele tem agora, no evento, logo em seguida. Eu queria pedir uma salva de palmas ao professor Roger Chartier. Obrigada. 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 Obrigada.